ai aleluia, venceu todas as barreiras para dar a mim e a você acesso ao Pai Todo Poderoso, para nós poder glorificar o nome do Senhor e sentir a presença dele, amém, levante a mão para o céu, levante a mão para o céu, vou dizer amém, você vai aplaudir o nome do Senhor digo amém bate palma agora eu quero ver palma e glória a Deus, palma e glória a Deus palma e glória a Deus, vai batendo palma e glorificando, é palma e glória a Deus, é palma e glória a Deus é palma e glória a Deus, glorifica glorifica, glorifica, glorifica glorifica, glorifica, glorifica você está batendo palma o diabo está sendo derrotado, ele está batendo palma e o diabo está caindo por terra o satanás não está suportando ele está saindo, aleluia das causas que você tem colocado diante da presença de Deus ele tem caído por terra pelo sangue de Jesus palma e glória a Deus palma e glória a Deus, glória a Deus pode bater palma e dar glória para Jesus bem forte, meus irmãos essas palmas é para Jesus é com mais fé, pode louvar, louva, louva quem aceita a paz de Jesus, diga amém levanta suas mãos e diga meu Deus com mais fé de coração aberto, diga meu Deus eu creio que nesta noite o Senhor já preparou a minha vitória diga meu Deus diga meu Deus honra a minha fé nesta noite levanta suas mãos para Deus canta assim ó em espírito vá lá em verdade te adoramos te adoramos bem bonito, vá lá abre o coração abre o coração e adora a Deus vá lá em espírito e em verdade em verdade te adoramos te adoramos te adoramos levanta as mãos e declara rei dos ganhos e Senhor e Senhor e Senhor te entregamos vá lá te entregamos nosso viver a igreja vá lá rei dos ganhos e Senhor e Senhor te entregamos te entregamos nosso vi pra que pra te adorar foi que eu nasci vai lá foi que eu nasci oh rei Jesus meu prazer é te louvar meu prazer é estar nos átrios do meu prazer é viver na casa de Deus onde flui o ar começa dando glória 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 E abençoa a vida, meu Pai Em todas as áreas, Tuas mãos é poderosa Pra conceder o milagre, meu Pai Que toda barreira venha cair por terra, meu Pai Que nesta noite, meu Deus, a Tua benção Venha cair sobre esse povo, meu Pai Venha repousar sobre a vida do aflito A vida do necessitado, meu Pai Meu Deus, nós viemos aqui É para apresentar as nossas causas nas Tuas mãos, meu Pai Meu Deus, nós não viemos somente para pedir Mas também para Te agradecer, meu Pai Meu Deus, esta unção, unção de cura Esta unção, unção de livramento Unção de proteção, unção de transformação Unção, meu Pai Que as hostes malignas vão batendo Em retirada para que o Teu nome venha ser Glorificado nesta noite, meu Pai Toma frente de tudo agora, Senhor Meu Deus, que o Senhor venha Colocar as Tuas mãos poderosas, meu Pai Nada e ninguém poderá impedir Oh, meu Deus, o Senhor pode repreender as artimanhas O Senhor pode, meu Pai Repreender, meu Deus, agora As setas malignas e maléficas Tudo que foi planejado contra esta vida Tem que cair por terra agora Deus de Pai Deus de alegria Deus que faz mudanças Da noite para o dia Na vida deste homem Na vida desta mulher, meu Pai Que está necessitando do Teu milagre Que está necessitando, meu Pai Da Tua ajuda neste dia Oh, meu Deus, é hoje o dia Que o Senhor vai resgatar, meu Pai Alegria, a paz, meu Pai A felicidade, Senhor Oh, meu Deus, a Tua palavra é fiel Quando diz, unge a minha cabeça Com óleo meu cálice transborda É diante desta unção, Senhor Que o inimigo bate em retirada É diante desta unção, meu Pai Que o inferno tem que sair É diante desta unção, meu Pai Que eu já estou vendo a libertação Acontecendo nesta alma, meu Pai Então liberta, meu Deus, esta vida Que estava sendo afrontada pelo diabo Meu Deus, é o pensamento É o coração, meu Pai Foi uma semana de prova Uma semana de luta, meu Pai Mas eu acredito que agora Através da unção, meu Pai O Senhor acalma a tempestade O Senhor repreende, meu Deus, agora As hostes malignas e maléficas, meu Pai Meu Deus, joga por terra, meu Pai Agora, tudo que foi, meu Pai Enviado contra a vida desta pessoa Eu te repreendo agora Legião assassina Eu te repreendo agora Pensamento maligno Eu te repreendo agora Espírito do mal Meu Deus, garante a tua bênção, Senhor Garante o teu milagre, meu Pai Garante a tua cura, Senhor Agora, sobre a vida deste homem Sobre a vida desta mulher, meu Pai Eu creio, meu Deus, que o Senhor É poderoso para decretar, meu Pai Uma resposta do céu, meu Pai Virá para a palma das mãos do teu povo Sai daí Espírito do mal, sai daí Espírito do inferno, sai daí Espírito do maligno, sai daí Expulsa meus irmãos agora Meu Deus, o Senhor pode, meu Pai O Senhor faz o que o homem não fez É uma unção, meu Pai, que transforma É uma unção, meu Deus, que levanta É uma unção, Senhor Meu Deus, é lindo contemplar as tuas mãos estendidas Então faz o milagre agora É um milagre nesta casa, meu Pai É um milagre neste lar, Senhor É um milagre na saúde, meu Pai É, meu Deus, que o teu nome venha ser Glorificado nesta noite, meu Pai É, meu Deus, eu estou orando por vidas Que vieram para interceder por alguém da casa É, que vieram interceder por alguém, meu Pai É, que ela conhece, Senhor Oh, meu Deus, responde, meu Pai Agora, a oração de cada um, Senhor Responde, meu Deus, agora O clamor desta família É, o clamor do aflito, meu Pai É, o clamor, meu Deus, desta mulher O clamor deste homem, meu Pai É, é lindo contemplar as tuas mãos Meu Deus, nada E ninguém poderá impedir, Senhor A unção poderosa, meu Pai Que é colocada sobre o alto da cabeça É, é para trazer milagres, meu Pai É, venha confirmar, Senhor É, por intermédio desta unção É, levanta as mãos Expulsa, expulsa, saia todo o mal agora Expulsa, meus irmãos, saia É, é para expulsar, expulsa Sai, 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 sai Saia Em nome de Jesus Que antes ouviu um amém da igreja Quem orou com fé, diga amém Quem trouxe a Bíblia, pega a palavra de Deus Bíblia nas mãos Jesus no coração Chico Tripa com a cara arrebentada no chão Posso ouvir um glória a Deus da igreja Jesus está aqui Quero saudar aos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Sejam todos bem-vindos Transmissão direto e ao vivo Da Senador Pompeu, número 27 Hoje é sexta-feira A unção que despedaça o jugo E libertos pelo sangue de Libertos pelo sangue de Vamos abrir as nossas Bíblias Livro de Lucas O Senhor tem uma palavra para o seu coração Quando Jesus toca Quando a mão de Jesus toca Alguma coisa acontece Posso ouvir um amém da igreja? Posso ouvir um amém da igreja? Jesus vai tocar Aonde você quer que Jesus toca hoje? Pastor, eu quero que Jesus toca no coração Ele vai tocar Eu quero que Jesus toca na saúde Ele vai tocar Aonde Jesus toca o milagre? O milagre Quem crê que o milagre acontece Diga a glória a Deus Então vamos lá Livro de Lucas, capítulo 8 Jesus está em nosso meio Aleluias Lucas, capítulo 8 Jesus está aqui Ele vai entregar uma vitória para a sua vida Neste dia chamado hoje Lucas, capítulo 8, versículo 49 A seguir Lucas, capítulo 8, versículo 49 Você que está me acompanhando Você que está me acompanhando pelo Youtube, Facebook Compartilhe esta transmissão Sejam todos bem-vindos Daqui a pouquinho teremos a transmissão da Vigília das Mulheres de Fé Uma madrugada de avivamento E amanhã de manhã teremos o grande culto da dependência divina Quem quer se tornar dependente de Deus? Quem quer? Quem já é dependente de Deus? Tem pessoas que é dependente de remédio Tem pessoas que é dependente de uma bengala É dependente de uma cadeira de roda É dependente de um amigo E tem pessoas que é dependente dos agiotas Está aprisionado Deus vai fazer você se tornar dependente de Deus O que está doente vai voltar curado O que está aflito vai voltar liberto Porque a mão de Deus vai fazer maravilhas É o dia Viverei algo novo Quem quer viver algo novo? Aí diga a glória a Deus Eis que tudo se fez Então amanhã Nove da manhã Feriado nacional Deus tem uma palavra para você Na Senador Pompeu Número 27 Domingo Os sete mergulhos de Namã E amanhã também teremos a celebração da ceia Domingo Sete, nove, onze Genjum das causas impossíveis Ou melhor dizendo Domingo da restauração Os sete mergulhos de Namã E você não pode perder Domingo tem bênção para você No segundo dia da campanha Dos sete mergulhos de Domingo da restauração Diz assim Lucas capítulo 8 Versículo 49 Quem já achou diga amém Diz assim ó Falava a ele ainda Quando veio uma pessoa Da casa do chefe da sinagoga Dizendo Tua filha já está morta Não incomodes mais o mestre Mas Jesus ouvindo isso Disse não temas Crê 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 Somente Crê Somente E ela será salva E tendo chegado a casa A ninguém permitiu Que entrasse com ele Senão Pedro João Tiago E bem assim O pai E a mãe Da menina E todos Choravam E planteavam Mas ele disse Não choreis Ela não está morta Mas dorme E riram-se dele Porque sabia que ela Estava morta Entrando ele Tomando pela mão Disse em voz alta Menina Levanta-te Voltou-lhe o espírito E ela imediatamente Se levantou E ele mandou Que lhe desse De comer Seus pais Ficaram Maravilhados Mas ele Lhe advertiu Que a ninguém Contasse O que havia O que havia Levanta a palavra De Deus E diga Senhor Jesus Fala comigo Porque eu vim Buscar o milagre Diga Eu vim Buscar o milagre Pode se assentar Batendo palma E dando glória Para o rei Quem veio Buscar o milagre Já está glorificando Já está adorando Já está exaltando Quem veio Buscar o milagre Dá o melhor Para Deus Eu disse Dê o melhor Para Deus Deus já está Preparando a melhor Vitória Para te entregar Louvado seja Deus Queridos e amados Irmãos É alguns minutos Da sua atenção Que eu quero Neste momento Para compartilhar Algo que vai mudar A história de vida Que você está vivendo Quem não conhece A história Que nós acabamos de ler Ela está trazendo Relatando Queridos irmãos O milagre Que Deus operou Na vida De um homem Chamado Jairo Jairo vai se levantar Do montura Em que está vivendo A Bíblia Sagrada Diz que ele tem Um consentimento Que o problema dele Seria resolvido Por intermédio De buscar Jesus de Nazaré E a Bíblia Sagrada Diz que Jairo Ele vendo a situação Do que está acontecendo Dentro da sua casa Num ambiente Em que ele está vivendo A filha está doente Está precisando De um milagre Ele pede Para sua esposa Ficar cuidando Enquanto ele vai Ao encontro Do homem Chamado Jesus De Nazaré E a Bíblia Sagrada Diz que Jairo Quando encontra Com Jesus Ele vai implorar Mestre Eu gostaria Que o Senhor Fosse até a minha casa Porque a situação Está precária As coisas Não andam bem Dentro da minha casa E eu preciso Que o Senhor Vá até lá Para reverter o quadro Mas como que você sabe Que eu tenho Esse poder Pois bem Eu tenho ouvido Falar acerca Da tua pessoa Eu tenho ouvido Falar acerca Do que o Senhor É capaz de fazer Eu tenho ouvido Falar acerca Do que o Senhor Está fazendo Na vida De muitas pessoas E é por isso Que eu venho Até aqui Para apresentar Ao Senhor Porque é somente O Senhor Que pode Reverter o quadro Da história Da minha família O Mestre Eu venho Implorar Para o Senhor E até lá Impor as suas mãos Para o Senhor E até lá Repreender a enfermidade Para o Senhor E até lá Transformar as lágrimas Da minha família Porque do jeito Que está indo O médico Já desenganou A doença Está se agravando A Bíblia Sagrada Diz que a filha De Jairo Está entre a vida E a morte Jairo Quando apresenta Para Jesus Jesus atende A oração De Jairo E vem ao encontro Da filha dele Jesus está indo Queridos irmãos Para chegar Antes da morte Mas no meio Do caminho Alguém vai apresentar E vai dizer Mestre Não precisa Mais se incomodar Porque eu acabei De sair Da casa de Jairo A criança Acabou de falecer Quando vai dizer A criança Acabou de morrer O mestre Não vai Dar meia volta E continuar A sua jornada Não A Bíblia Sagrada Diz que o mestre Continua Tomando por destino A casa de Jairo Por que pregador? Porque o milagre Iria acontecer Entenda que Jesus Não vai decepcionar Você não Quem pede O milagre Para Jesus Não vai voltar Para casa Com as mãos vazias Não Pode se agravar O problema Pode ficar Mais problemático Ainda Jesus está dizendo Eu vou contigo E te darei milagre Eu vou contigo E mudarei o cenário O pregador Mas o negócio Agora perdeu o controle É que fica bom Para poder Jesus operar Quanto mais difícil Fica Maior vai ficar O milagre Maior vai ser O glória Que você vai dar Porque pregador Quando todo mundo Abre a boca Para dizer Não dá Jesus chega Para mostrar Que dá Quando todo mundo Diz o caso É perdido É nesta hora Que lá vem ele Ele quem? O homem chamado Jesus de Nazaré Aleluia Alguém vai dizer Não adianta o senhor Ir mais Porque o caso Agora se agravou Olha mestre O senhor demorou Tanto para chegar Que agora o negócio Já complicou A criança já está morta Infelizmente Já estamos preparando O velório Jesus olhou e disse Não está morta Alguém vai dizer Está Jesus está dizendo Não está Alguém está dizendo Está Jesus está dizendo Não está morta Eu acabei de vir de lá Eu acabei de comprovar Eu acabei de ver Não está morta Entenda Não contraria O que Jesus está falando Se Jesus falar Que esta parede É rosa Ei meu filho Você tem que concordar Porque pregador Ele tem todo o poder De fazer um milagre Acontecer É isso que as pessoas Não entendem Porque é mais fácil Abrir a boca Para concordar Com as coisas Que estão acontecendo Do que entregar Na mão do mestre E dizer Está nas tuas mãos Faz o que o senhor Tem que fazer As pessoas Conseguem Abrir a boca Para julgar Conseguem Abrir a boca Para afrontar Conseguem Abrir a boca Para dizer Não dá Mas ninguém Faz nada Para que aconteça Uma mudança Jesus está olhando E está dizendo Jairo Você quer que eu vou Você quer que eu vou Você quer que eu fico Você quer que eu vou Para outro lugar Não mestre Vamos para minha casa Jairo Tua filha não está morta Como não está morta Mestre Está todo mundo dizendo Não está morta Porque o dono da vida Está indo lá Não está morta Porque o homem Chamado Jesus De Nazaré Ele vai entrar E quando ele entra Quem decide É ele Quem faz É ele Quem opera É ele Quem trabalha É ele Quem dá glória Para ele É você Entenda que andar Com Jesus É ver as coisas Reverter Meu filho Andar com Jesus É ver Jesus Invertendo a situação Andar com Jesus É ver o milagre Acontecer Andar com Jesus É provar E ver O que pregador Que todo mundo Está falando E está totalmente errado O certo é Jesus Aleluias Jesus É o certo Se ele falar Não vai morrer Não vai morrer Se ele falar Vai ser liberto Vai ser liberto Se ele falar A porta vai abrir A porta vai abrir Se ele falar Está falado Pronto e acabou Se Jesus falou Meu querido irmão Jesus Ele é o dono Da razão Dono da razão Não é você não Jesus não sabe de nada É você que não sabe de nada Jesus Ele sabe de tudo E está preparando Para fazer O milagre Acontecer Que você vai ficar Assustado E vai dizer Eu julgava Que eu sabia de tudo Mas na realidade Não sabia de nada A Bíblia Sagrada Vai demonstrar Olha meu querido irmão Os cuidados De Jesus E qual é Os cuidados Que Jesus vai ter Ele vai Até a casa E vai apresentar Dizendo Não Está morto O povo Está rindo dele Se Jesus Está tentando Confundir A Jairo Jairo Não caia Nesta belbeira Não Jairo Eu acabei De vir Da tua casa Está um chororô Só lá Jesus Não vai dar Meia volta Ele vai provar Que a criança Não está morta E quando Ele entra Dentro da casa De Jairo Que ele observa Que o cenário É um cenário Triste Ele dá uma olhada E diz Está todo mundo Duvidando Da palavra Que eu falei Eu falei Que a criança Não está morta Está todo mundo Rindo Eu vou mostrar Que a criança Não está morta Mas eu não vou Deixar entrar Para dentro Da casa Os opositores Que estão com dúvida Eu não vou permitir Que aquele Que diz Que a criança Está morta Vem entrar Eu não vou permitir Que o vizinho Vem entrar Eu não vou permitir Que o fulano Vem entrar Mas Jesus Todo mundo Quer ver O que vai acontecer Entenda Que todo mundo Quer ver Qual é o fim Da história Jesus está dizendo Espera do lado De fora Que vocês vão ver Que milagre Quem faz Sou eu E não é o homem Não Mas nós queremos Entrar Não entre Nós queremos Participar Não pode Nós queremos Fazer parte Não vai Porque na hora Que Jesus falou Todo mundo riu Na hora Que Jesus disse Todo mundo Duvidou Eu estou vendo A criança Está morta Já que a criança Está morta Então não tem como Você participar Do momento Da ressurreição Desta criança Não Mas não tem como Tem Porque eu sou Dono da vida Entenda Meu querido irmão Entregou Na mão De Jesus Confia Porque ele sabe Como trabalhar Ele sabe Como fazer Ele sabe Como agir Entregou Na mão dele Descanso Entregou Na mão dele Não precisa Fazer mais nada Entregou Na mão dele Pode preparar O grito Da vitória Vai chegar E vai sair Da tua boca Porque pregador Entregou Na mão Da pessoa Certa Chama Ele Convida Ele Para fazer Parte Da história Da tua vida Convida Ele Para fazer Parte Dos seus Projetos Convida Ele Para fazer Parte Da história Da tua Família Convida Ele Não Convida Mais Ninguém Só Convida Ele Deixa Ele Ser O centro Ei Meu filho Das Atenções Da tua Família Deixa Ele Fazer Parte Da história Da tua Vida Deixa Ele Fazer Parte Da história Dos seus Projetos Deixa Ele Fazer Parte Da história Da sua Vida E você Vai ver Que qualquer Coisa Que der Errado Jesus Está lá Para Corrigir Qualquer Coisa Que Vim Para Tentar Te Frustrar Jesus Está lá Para Te Ajudar Qualquer Coisa Que Vim Meu Querido Irmão Para Atrapalhar A tua Jornada Você Está Andando Com O Poderoso Jesus Que Ele Vai Dizer Não Me Contraria Se O Diabo Entrar No Meio E Falar Acabou Jesus Está Dizendo Não Acabou Acabou Jesus Está Dizendo Não Acabou O Diabo Perde Para Jesus Vence O Diabo Jesus Vence O Linguarudo Jesus Vence A Oposição Jesus Vence As Entidades Jesus Vence Todo Tipo De Desafio Por Isso Que É Bom Você Andar Com Ele Quem Anda Com Ele Se Esconde Nele Quem Anda Com Ele Recebe A Proteção Dele Quem Anda Com Ele Meu Querido Irmão Deus Vai Confundir Quem Abriu A Boca Para Dizer Não Vai Dar E Nada Vai Ter Que Ver Milagre 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 Aleluia Olha Olha Como Jesus Vai Agir Ele Vai Dizer Não Vou Deixar Vocês Entrar Os Curiosos Querem Entrar As Pessoas Querem Fazer Parte Para Ver No Que Vai Dar Jesus Está Dizendo Eu Já Dei A Palabra Que Não Está Morta Não Mas Está Morta Eu Dei A Palavra Que Não Está Morta Entenda Que Jesus Vai Dar Uma Cutucada Para Chegar Mais Gente Jesus Vai Dar Uma Cutucada Para Chegar Mais Pessoa Não Vai Entrar Não Não Só Vai Entrar Pedro Só Vai Entrar Tiago Só Vai Entrar João O Pai E a Mãe Da Criança Não Mas Eu Quero Entrar Não Vai Você Vai Ter Que Ver Do Lado De Fora Após O Milagre Acontecer Jesus Vai Chamar Atenção Daquele Povo Que Todo Mundo Está Dizendo Vai Sair O Caixão Daí Jesus Vai Chamar Atenção Daquele Povo Que Está Olhando E Está Dizendo Quero Ver No Que Vai Dar E Quanto Menos Espera Olha O Que Jesus Vai Fazer Ele Vai Olhar Para Mãe Chorando Ele Vai Olhar Para O Pai Chorando Ele Vai Olhar Queridos Irmãos Para A Situação Daquela Criança Ele Vai Estender As Mãos E Vai Tocar No Esquife E Quando Ele Toca Queridos Irmãos Naquele Corpo Gelado Ele Repreende O Espírito De Morte E Quando Ele Repreende O Espírito De Morte A Bíblia Diz Que Entra O Espírito De Vida Quando Espírito De Vida Entra A Criança Já Dá O Seu Suspírio E Uma Reação Começa A Ter Provando Que A Criança Não Estava Morte O Pregador A Criança Estava Morte E Jesus Ressuscitou Sim É Por Isso Que Jesus Quis Provar Para Ele Que Ele A Ressurreição E A Vida Quem Anda Com Jesus Não Ficará Frustrado Quem Anda Entenda Que A Tua Entrada Aqui Nesta Noite É Muito Importante Para Que Pregador Para Levar O Milagre Para Casa Leva Jesus Para Casa Hoje Leva Jesus Para Todos Os Ambientes Que Você For Hoje Anda Com Ele Para Todos Os Lugares E Todos Os Olhos Terão Que Ver O Operar de Deus Na Tua Casa O Operar de Deus No Meio Da Tua Fam O Operar De Deus Em Todas As Áreas Que Você Vive Entenda Que Com A Tua Palavra Não Vai Resolver Se Jairo Fala Não Está Morto O Povo Ia Falar Quero Ver Jairo Não Podia Fazer Nada Mas Como A Palavra Vem Da Boca Do Mestre Quem Opera Milagre É Jesus Quem Faz Milagre É Jesus Para De Abrir A Tua Boca E Deixa Perdendo Seu Tempo Deixa O Grandão Da Galilé Falar Quando Ele Fala Ele Fala Para Cumprir Quando Ele Fala Ele Dá O Jeitinho Dele Ele Muda O Cativeiro Ele Muda História E Ordena Milagre Para Aquele Que Crê Aleluia Deixa Ele Falar Você Já Falou Não Resolveu Jairo Olhou E Disse Eu Não Vou Falar Nada Jairo Tem Uma Reação Eu Não Vou Falar Nada Quem Fala Por Mim É Jesus Ei Quem Fala Por Mim É Jesus Mas Já Está Morto Eu Não Vou Chorar Estou Andando Com Jesus Mas Já Está No Caso Delicado Estou Andando Com Jesus Mas E Jairo Estou Andando Com Jesus E Estou Andando Com Jesus Se Jesus Deixar De Andar Com Comigo Eu Vou Começar Ficar Preocupado Porque Porque Se eu Chegar Na Casa Sem A Presença De Jesus Terei Que Fazer O Velório Mas Eu Estou Andando Com Jesus Ele A Ressurreição E A Vida Mas Eu Estou Andando Com Jesus Agora Eu Estou Andando Mais Sem Ele Estou Andando Com Ele Porque Qualquer Problema Que Aparecer Não Vai Tirar Mais A Sua Paz Qualquer Problema Que Acontecer Não Vai Deixar Você De Cabelo Em Pé Mais Qualquer Coisas Que Pode Surgir Não Te Deixará Desequilibrado Mais Porque Está Andando Com Jesus Andar Com Jesus É Andar Com Milagre Andar Com Jesus É Andar Com Proteção Andar Com Jesus É Ser Tocado Por Ele De Manhã De Tarde De Noite Andar Com Jesus Meu Querido Irmão É Ver O Salmista Escreveu No Salmo 91 Mil Cairão Teu Lado Dez Mil A Tua Direita E Tu Não Serás Atingido Andar Com Jesus É Desfrutar De Bênçãos De Milagre Andar Com Jesus É Entrega Tudo Nas Mãos Dele Parece Que Não Mas Na hora Que Você Pensou Em Alegria Andar Com Jesus Meu Querido Irmão É Até A Felicidade Que Você Nunca Teve Na História Da Tua Vida Faça Hoje Prova Disso Anda Com Ele Chama Ele Convida Ele Não Anda Mais Sem Ele Quem Anda Com Jesus Vai Ver O Braço Forte Do Meu Deus Pelejando Por Você É De Manhã Ele Peleja A Tarde Ele Peleja A Noite Ele Peleja De Madrugada Ele Peleja Andar Com Jesus Deixa Eu Perguntar Quem Está Andando Com Ele Fica Tranquilo Porque Pregador Vai Viver Milagre Vai Viver Milagre A Boca De Alguém Está Abrindo Dizendo Não Vai Dar Nada Meu Filho Lembra Ele Que Você Está Andando Com Jesus Jesus Te Surpreende Jesus Chama A Existência O Que Não Existe E Faz O Milagre Acontecer É Da Noite Para O Dia Anda Com Ele Não Larga Ele Por Nada Convida Ele Aleluia Jesus Vai Deixar Muita Gente Surpreso Em Ver O Milagre O Povo Está Do Lado De Fora Está Um Grande Alvoroço Quero Ver O Que Vai Dar De Repente Jesus Diz Dá Comida Para Criança Dá Água Para Criança Alimenta Criança Agora Não Conte Nada Para Ninguém Mas O Povo Está Fora Jesus Deixa O Povo Contar Sim Não Conte Nada Para Ninguém Deixa O Povo Relatar O Que Aconteceu Não Conte Para Ninguém Porque Senão As Pessoas Vão Rir De Você Porque Eles Não Acreditam Que Deus Pode Operar Milagre Mas Quem Vai Divulgar O Milagre Aquele Que Estava Andando Com Você E Comprovou Que Você Tinha E Agora Não Tem Mais Comprovou Como Estava O Cenário Que Você Estava Vivendo E Agora Você Mudou Mudou Da Água Para O Vinho Entenda Que Jesus Vai Aproveitar E Vai Deixar O Povo Falar Jesus Vai Dizer Para Ele Não Conte Nada Você Não Vai Abrir A Boca Para Falar Você Não Vai Abrir A Boca Para Mencionar Não 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 Deixa O Povo Que Fala Leva A Criança Para O Povo Ver Quando Abre A Porta Que A Criança Está Viva O Povo Fica Assustado Porque Pregador Eles Não Imaginavam Que Existe Meu Querido Irmão Na História Da Tua Vida Sendo Registrado Por Jesus O Antes Sem Cristo E O Depois Andando Com Jesus Sem Cristo Problemas Dificuldades Muralhas Barreiras E Andando Com Jesus Tem Tudo Isso Mas Tem O Deus Que Resolve Para Você Tem Tudo Isso Mas Tem O Deus Que Te Ajuda Tem Tudo Isso Mas Tem O Deus Que Dá Alívio Para Tua Alma Tem Prova Tem Luta Tem Batalha Mas Você Tem O Cordeiro De Deus Que As Mãos Estendidas E Dizendo Deixa Eu Cuidar De Você Deixa Eu Trabalhar Na Tua Casa Deixa Eu Trabalhar Na Tua Vida Não Precisa Se Desesperar Qual É O Segredo Chama Ele Convida Ele Anda Com Ele Abraça Ele Adora Ele Glorifica Ele E Você Vai Ver Tudo Vai Mudar Pelo Poder Do Sangue De Jesus De Nazaré Aleluia Andar Com Ele É Ver Milagre Acontecer Andar Com Ele É Provar O Milagre Que Ele Tem Para Te Dar Andar Com Deus Meu Querido Irmão É Ser Feliz Andar Com Deus É Confiar Jairo Não Vai Pedir Para Outro Jairo Não Vai Entregar Na Mão De Outro Jairo Não Vai Ficar Esperando As Coisas Ei Cai do Céu Não Ele Vai Atrás De Jesus Eu Já Sei Eu Vou Atrás De Jesus Agora Você Descobriu Que Para Os Teus Problemas É Só Chamar Jesus Para As Tuas Dificuldades É Só Chamar Jesus Pastor Pastor Para Minhas Doenças É Só Chamar A Jesus Para Os Problemas Familiares É Só Chamar A Jesus Pastor Vou Encher Jesus De Problemas Ele Vai Te Encher De Benção Você Vai Entregar O Seu Problema Ele Vai Te Entregar Sua Vitória Jesus É Especialista Meu Querido Irmão Em Ajudar O Aflito Jesus É Especialista Em Levantar O Caído Jesus É Especialista Em Secar As Lágrimas Do Que Chora Ei Meu Filho O Povo Vai Sair Dali Divulgando Está Sabendo O que Aconteceu Na Casa De Jairo Não Jesus Ressuscitou A Sua Filha Jesus Ressuscitou A Sua Filha Mas Quem Me Prova Que Ela Estava Morta Eu Você Viu Eu Vi Eu Até Abri A Boca Para Dizer Que Não Adiantava Jesus Falar Uma Coisa Para Você Ele É Poderoso Mesmo O Homem Tem Autoridade Mesmo Quem Jairo Não Jesus Tem Poder Eu Não Posso Acreditar Nisso Pois Bem Você Vai Ouvir Toda Cidade Vai Continuar Dizendo Que A Filha De Jairo Foi Ressuscitada Não Precisou Jairo Falar Não Precisou Jairo Comprovar Nada Para Ninguém Não Precisou Jairo Mostrar Nada Para Ninguém O Povo Mesmo Via Entenda Que As Pessoas Te Conhecem Pela Vida Que Você Vive As Pessoas Dá Até Mesmo Apelido Para A Vida Que Você Vive Quem O Zé Cachaceiro Quem O João Bebeu Ei Fulano Drogado Entenda Que As Pessoas Te Conhecem Pela Maneira Que Você Veste Pela Maneira Que Você Vive Pela Maneira Que O Dia Dia Te Apresenta Mas Eles Vão Conhecer A partir De Agora Em Um Novo Formato De Pessoa Que Você Vai Ser Porque Pregador Não Bebe Mais Porque Jesus Libertou Não Se Droga Mais Porque Jesus Libertou Não Vive Mais A base De Remédio Porque Jesus Libertou Não É Mais Um Possuído Por Satanás Porque Jesus Libertou Não Anda Mais Do Jeito Que Andava Porque Jesus Libertou E Era Isso Que Jesus Queria Apresentar Não Precisa Contar Nada Para Ninguém Os Olhos Verão E Testemunharão Que Você Teve Um Encontro Verdadeiro Com Homem Chamado Jesus De Nazaré Não Vai Ficar Mais Na Roda Do Boteco Porque Encontrou Com A Ressurreição Encontrou Com Aleluia É Encontrar Com Ele Mais Nada Olha Como As Coisas Práticas E Fáceis De Ser Resolvida O Homem Que Complica O Homem Que Problematiza O Homem Que Fica Batendo Cabeça Porque É O Jeito Mais Fácil De Resolver O Homem Quer Resolver As Coisas Mais Práticas Não Pastor É Desse Jeito Porque É O Dono Da Razão Você Não Sabe De Nada Quem Sabe É Jesus Você Não Tem Meu Filho Você Não Tem O Poder Que Jesus Tem Como Eu disse Jesus Falar Que Essa parede É Azul Você Tem que Concordar Que Azul Não É Pregador É Não É Se Jesus Falar Você Tem que Concordar Porque Pregador Lembra Quando O Povo Discordou De Jesus Discordou De Deus O Próprio A Bíblia Diz Que Faraó Vai Discordar De Deus E O Senhor Vai Mostrando Para Ele Toma Praga Vem Praga De Piolho Vem Toda Praga Vez Foi Surgindo Porque Discordaram Do Que Deus Havia Falado Meu Filho Vai Concordando Com Que Deus Está Falando Se Deus Está Falando Que A Causa É Ganha A Causa É Ganha Se Se Deus Está Falando Que A Transformação Vai Acontecer Deus Vai Transformar Por Mais Difícil Que Seja Por Mais Complicado Que Seja Não Deixa De Crendo O Poder Deste Homem Chamado Jesus De Nazaré Não Vai Na Contramão Anda Com Ele Terá Sucesso Na Vida Anda Com Ele Terá Paz Da Sua Alma Anda Com Ele Terá Alegria No Seu Coração Anda Com Ele Você Vai Ver A Manifestação Do Poder Dele Sobre A Tua Vida Ele É Especialista Em Abraçar Família Ele É Especialista Em Abraçar O Doente Ele É Especialista Em Fazer Do Impossível Se Torna Possível Não Duvida Do Que Ele É Capaz De Fazer Entrega O Caminho A Ele Entrega A Vida Para Ele Anda Com Ele E Você Vai Ver A Glória Dele Manifestando Sobre A Tua Vida Você Vai Ver O Privilégio De Uma Alegria Verdadeira Os Problemas Podem Até Vim Você Vai Agir De Uma Maneira Diferente Porque Estou Andando Com Ele Estou Caminhando Com Ele A Glória É Para Ele O Aleluia É Para Ele A Vitória Vem Dele Glória Aleluia Vem Dele É Ele Que Vai Te Ajudar Entenda Que Nós Somos Limitados De Força Somos Não Pregador Eu sou Forte É Nada Porque O Forte Também Chora Não Eu Tenho Força Pregador Tem Nada Porque Na hora Que O Problema Bate Só Falta Você Pular Da Ponte Rio Niterói Para Se Suicidar Cadê O Fortão Cadê O Bambam Bambam Cadê O Poderoso Então Você Não É Nada Que Diminua Você Mas Cresça A presença De Deus Na Tua Vida Para Que Você Possa Entender Andar Com Jesus É A Pessoa Mais Certa Para Te Ajudar Porque Ele Entende Quando Você Chora Ele Ele Entende Quando Dá Crises Sobre A Sua Vida Ele Entende Quando Você Está Irritado Ele Entende Quando Você Está Um Chororô Ele Entende Quando Você Está Desequilibrado Ele Entende Quando Você Está Dando Pancada Para Todo Lado Ele Entende Quando Você Surge Aparece No Seu Dia Mal De Angústia De Solidão Ele Entende Ele Entende Jesus Entende Muito Bem Anda Com Ele A Pessoa Certa Para Te Ajudar Em Todos Os Momentos Da História Da Tua Vida Jairo Não Quis Outro Jairo Não Foi Atrás De Outro Jairo Não Se Apresentou Para Outro Jairo Diz Eu Tenho A Pessoa Certa Eu Vou Atrás Da Pessoa Certa E A Pessoa Certa Para Me A A Jesus A Pessoa Certa Para Me A Jesus A Pessoa Certa Para Abri Porta Onde Não A Porta É Jesus De Nazaré Deixa Eu Ver Quem Está Chamando Por Ele Andando Com Ele Grita Por Ele Fica Em Pé Que Eu Quero Orar Por Você Jairo Não Vai Dar Nada Jairo Diz Eu Estou Andando Com Jesus E Se Der Jairo Todo Mundo Vai Ver E Se Não Der Jairo Vai Continuar Na Mesma Porque Ele Tem Todo O Poder Se Ele Falar Está Falado Se Ele Falar Está Falado Se Ele Disser Está Dito Acabou Quero Ver Quem É Que Vai Revogar Uma Palavra Dita Por Jesus Ninguém O Diabo Pode Querer Apresentar Para Atrapalhar Mas Jesus Vem Para Abre Porta Onde Não A Porta Ele Vem Para Te Ajudar Lembra Desta Palavra Andar Com Jesus É A Pessoa Certa Em Toda Trajetória Da Vida Sim Não Ande Sem Ele Não Pregador Já Tem Jesus Escrito No Braço Não Estou Dizendo Isso Não Pregador Já Tem Jesus No Peito Numa Cruz Aqui Pastor Já Desceu Da Cruz Não Pastor Já Tem Jesus Lá Em Casa Lá Eu Botei Lá Na Sala Lá Na Porta De Entrada Pá Na Parede Lá E Aí Ele Está Na Parede Na Hora Que Você Precisar Do Socorro Como Ele Vai Descer Da Parede Sendo Que Você Pregou Ele Lá Jesus Ele Está Querendo Que Você Adora Ele Espírito E Em Verdade Eu Não Preciso Ver Ele Eu Sinto Ele E Ele Está Presente Em Todos Os Momentos Para Você Vim Para Cá Você Não Mas Jesus Estava Lá Dizendo Eu Estou Abrindo Caminho Para Você Passar Para Você Chegar Aqui Veio O Momento Do Desânimo Esse Trânsito Eu Vou Voltar Para Casa Os Demônios Querendo Te Atrapalhar Para Chegar Aqui Mas Jesus Estava Lá Dizendo Vai Porque Eu Vou Falar Contigo Vai Porque Hoje É a Noite Da Tua Vitória Nem Que Você Chega No Amém Mas Nazaré Venceu O Diabo Quis Atrapalhar Tua Chegada Aqui Hoje Desde As Primeiras Horas Do Dia Está Uma Luta Uma Guerra Uma Batalha Mas O Diabo Perdeu E A Vitória Já Chegou Levanta Tua Mão Para Adorar A Deus Anda Com Deus Caminha Com Deus Não Saia Daqui Nesta Noite Sem Ter A Certeza Que Está Andando Com Jesus Não Estou Dizendo Um Jesus Feito Pela Mão Do Homem Porque O Homem Que Aquilo Que Os Olhos Vê E Aquilo Que Os Teus Olhos Estão Vendo Não Vai Resolver Nada Para Você Mas Aquilo Que Os Teus Olhos Não Vê Mas O Seu Coração Sente Sua Alma Sente Vai Ajudar Você Porque O Mundo Espiritual É Diferente Do Mundo Visível Que Nós Estamos Vendo O Mundo Espiritual Jesus Está Agindo Por Você No Mundo Espiritual Jesus Está Jogando Os Demônios Por Terra No Mundo Espiritual Jesus Está Fazendo Uma Limpeza No Coração Arrancando Rancor Arrancando A Ira Arrancando Tudo O Mundo Espiritual Jesus Está Dizendo Eu Estou Agindo Então Importa Que Você Anda Com Jesus Se Alguém Perguntar Andando Sozinho Não Estou Eu Andando Com Jesus Mas Cadê Ele Que Eu Estou Vendo Pois Bem Eu Estou Sentindo Ele Quer Sentir Ele Também É Só Levantar A mão Entregar A vida Para Ele Ele Foi Muito Claro Em Dizer Entrega O teu Caminho Ao Senhor Confia Nele E Tudo Ele É Capaz De Fazer Por Minha É Capaz De Fazer Por Você Em Todas As Áreas Anda Com Ele Leva Ele Para Casa Hoje Você Vai Ver Que O Zé Beberão Vai Parar De Beber Leva Jesus Para Casa Hoje Que Você Vai Ver O Filho Que Está Nas Drogas Vai Ser Liberto Leva Jesus Para Casa Hoje E Você Vai Provar E Vai Ver Como É Bom Andar Com Ele Levanta Tuas Mãos Para Deus Levanta Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Mexe Com Minha Estrutura Sara Todas As Feridas Vai Lá Me Ensina A Ter Santidade Eu Quero Quero Amar Somente A Ti E E E E Vai Lá Faz Um Milagre Em Me Levanta As Mãos Como Zaqueu Eu Quero Eu Quero Subir Chama Ele Vai Lá E Chama Sua Atenção Para Mim Eu Preciso De Ti Senhor A Igreja Declara Vai Lá Eu Preciso De Ti Ó Pai Sou Pequeno Vai Lá Rio de Janeiro Ó Sou Pequeno Demais Me Paz Largo Tudo Para Te Segui Levanta Sua Mão E Declara Entra Vai Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Vida Mexe Com Minha Estrutura Sara Todas As Feridas A Igreja Eu Quero Quero Amar Somente A Ti Por Que Porque O Senhor É Meu Bem Maior Declara Faz Um Milagre Em Me Entra Senhor Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Vida Vai Lá Rio de Janeiro Sara Todas Todas As Feridas Me Ensina A Ter Santidade Eu Quero Quero Amar Somente A Ti Porque O Senhor É Meu Bem Maior A Igreja Faz Um Milagre Em Me Entra Vai Entra Na Minha Casa Entra Na Minha Vida Mexe Com Minha Estrutura Sara Todas As Feridas Me Ensina A Ter Santidade Eu Quero Porque O Senhor É Meu Bem Maior E A Igreja Faz O Milagre Em Mim Começa Dando Glória 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 Abre A Boca Começa Dando Glória 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 Senhor Meu Deus E Meu Pai É Agora Através Da Oração É Agora Através Do Clamor Meu Pai Tu És O Deus Que Faz Coisas Extraordinárias Acontecer Da Noite Para O Dia Meu Pai Honra Aquele Que Clama Honra Aquele Que Pede Meu Pai Move As Tuas Mãos Poderosas Neste Dia Peleja Por Este Home Peleja Peleja Esta Mulher Que Ora Meu Pai Peleja Por Este Povo Que Está Clamando De Dia E De Noite Meu Pai Tu És O Deus Que Repreende As Artimanhas Do Inferno Tu 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 És O Deus Que Repreende As Artimanhas Malignas E Maléficas Meu Pai Que Vem Atuando De Dia E De Noite Meu Pai Dentro Desta Casa Eu Te Repreendo Espírito De Lucifer Vamos Lá Batalhão Da Fé Entrando Em Ação Agora Meu Deus O Senhor Liberta O Senhor Transforma Meu Pai As Lágrimas Do Que Chora Meu Deus Repreende Senhor Tudo Que Vinha Atuando Dentro Desta Casa Que Vinha Atuando Dentro Deste Lar Traz A Cura Agora Meu Pai Traz A Libertação Agora Traz A Transformação Agora Meu Pai Não Deixa Meu Deus O Inimigo Vencer Liberta Meu Pai Traz A Cura Senhor Traz A Restauração Meu Pai Olha Quantas Vidas Orando Olha Quantas Vidas Clamando Meu Pai Diante Desta Batalha Eu Já Estou Vendo A Tuas Mãos Curando Cura Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Senhor Diante Deste Povo Eu Já Estou Vendo A Tuas Mãos Estendida O Milagre Acontecendo E É Da Noite Para O Dia Não Deixa Meu Pai O Inimigo Vencer Senhor Não Deixa Meu Pai O Adversário Vencer Esta Guerra Tuas Mãos Estendidas Já Estão Eu Te Repreendo Espírito Da Enfermidade Eu Te Repreendo Espírito Da Solidão Meu Deus O Teu Sangue É Poderoso Toca Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Senhor Levantaremos A bandeira Da Vitória O Teu Povo Meu Pai Vai Viver O Que Nunca Viveu Na História Da Sua Vida É Hoje O Dia Senhor O Momento É Esse A Hora É Agora Meu Pai Meu Deus Ele Já Decidiu Vai Andar Contigo Meu Pai Ela Já Decidiu Andar Contigo E Quem Anda Com Senhor Meu Pai Não Tropeça Quem Anda Com Senhor Recebe Cura Quem Anda Com Milagres Extraordinário Honra Meu Deus Agora É Uma Oração De Uma Mãe É Oração De Um Pai É Oração De Alguém Que Está Meu Pai Em Batalha Mas Está Crando Que A Resposta Chegará Então Faz O Que O Homem Não Fez Eu Te Repreendo Espírito De Enfermidade Expulsa Meus Irmãos Saia Expulsa Sai 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 Vai Expulsando Agora Meu Deus Grandes Coisas O Senhor Fará O Coração Desta Mulher Grandes Coisas O Senhor Fará Meu Pai Ao Coração Do Aflito E Do Necessitado Toca Meu Deus De Uma Forma Especial Honra Meu Deus Agora E É Por Intermédio Da Oração Meu Deus Abre Porta Onde Não Há Porta Peleja Pelo Teu Povo Meu Pai Vai Desfazendo As Amarrações Do Diabo Vai Desfazendo Meu Pai Agora Os Laços Do Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Clama Meu Irmão Clama Clama Que Jesus Te Dará Vitória Clama Que Jesus Te Dará Milagre Clama Meu Deus E Meu Pai É Hoje O Dia Senhor Em Que As Tuas Mãos Estendidas Já Estão Como Diz A Tua Palavra Nesta Peleja Não Tereis Que Pelejar O Senhor Pelejará Por Nós Peleja Meu Deus Agora Peleja Meu Deus Nesta Hora Peleja Meu Deus Neste Dia Tira Tira Toda Pedra De Tropezo Expulsa Sai Sai Daí Ressuscita Meu Deus Agora Traz Alegria Meu Deus Agora Traz O Refrigério Presta Vida Agora Traz A Transformação Meu Pai Para A Vida Do Teu Servo Para A Vida Da Tua Serva Meu Pai Tudo Que Ela Pede Meu Deus É Cura Tudo Que Ela Pede Meu Pai É Restauração Tudo Que Ela Pede Meu Pai É A Transformação Toca No Coração Toca Na Alma Meu Pai Toca No Sentimento Meu Deus Agora Alivia Meu Pai A Dor Que Este Homem Carregava Meu Deus É Uma Vida Senhor Preciosa Teus Olhos É Uma Vida Meu Pai Que Viverá Milagres Extraordinários Sai Daí Espírito Do Mal Sai Daí Espírito Maligno Sai Daí Espíritos Diabólicos Sai 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 Expulsa Meus Irmãos Expulsa Expulsa Do seu Caminho Expulsa Da sua Casa Expulsa Isso Vai expulsar Agora Manda Lá Para Fora Cai Fora Satanás Sai Daí Espírito Do Mal Sai Sai Em Nome De Jesus 85 Pessoas Que Fez Uma Oração Dizendo Senhor Me Ajuda Vencer Esta Batalha O Senhor Está Dizendo Que A Batalha Já Está Vencida Cadê Você Com A Tua Mão Levantada Levanta Tua Mãe Vem Levanta Tua Mãe Vem O Espírito De Deus Me Revela 33 Pessoas Aqui Você Está Aqui Apresentou Uma Vida E Estou Vendo Deus Visitando Esta Vida O Senhor Está Dizendo Haverá Sinais De Milagres Deus Atendeu A Tua Oração E Deus Está Dizendo A Minhas Mãos Chegou Primeiro Cadê Você Com A Mão Levantada Levantou Ali Levantou Ali Levantou Ali Vem Correndo Aqui 34 Pessoa Que Você Orou Dizendo Senhor Eu Não Tenho Mais Força E Eu Estou Vendo Deus Renovando As Tuas Forças Hoje Neste Lugar Deus Está Dizendo Minhas Mãos Chegou Primeiro Cadê Você Com A Tua Mão Levantada Vem 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 Correndo Aqui O Espírito De Deus Me Revela 53 Pessoas O Senhor Está Jogando Por Terra Uma Muralha Esta Muralha Foi Construída Pela Inveja Mas Já Caiu Por Terra O Senhor Está Dizendo Pode Acabou De Chegar Cadê Levantou A Mão Lá Levantou A Mão Ali Levantou A Mão Aqui Vem Correndo Aqui 23 Pessoas Que Você Disse Nem Eu Estou Me Entendendo Mais As Coisas Estão Complicada Que Nem Você Está Se Entendendo Mais As Coisas Estão Tomando Outro Rume Hoje Deus Está Te Colocando No Caminho Novamente Cadê Levanta Tua Mão Porque Vai Ter Desequilíbrio Produzido Pelo Próprio Diabo Diga Queima Ele Igreja O Espírito De Deus Me Revela 85 Pessoas Deus Está Visitando A Tua Casa Hoje O Senhor Está Dizendo Tu Vai Voltar Para Casa Sem Medo Hoje Porque O Anjo Do Senhor Já Acampou Lá Dentro Da Tua Casa O Senhor Está Dizendo A Batalha Já Está Vencida Eu Estou Vendo Deus Fazendo Uma Limpeza No Mundo Espiritual Dentro Da Tua Casa Está Saindo Demônio De Lá Hoje É Dia De Paz Dentro Do Teu Lar Levanta Tua Mão Lá Levanta Tua Mão Aqui Levanta Mão Ali Vem Correndo Aqui 13 Pessoas Que Ouviu Esta Palavra Dizendo Agora É Só Um Milagre E Hoje Deus Atendeu A Tua Oração Para Fazer O Milagre Cadê Levantou A Mão Levantou A Mão Levantou A Mão Cadê O Glória Do Rio De Janeiro 63 Pessoas Que Eu Estou Vendo Deus Secando As Tuas Lágrimas E Arrancando A Preocupação Do Teu Coração O Senhor Está Dizendo Já Coloquei Minhas Mãos Não Põe Tuas Mas Não Deixa Eu Cuidar Para Você Cadê Você Pode Descansar Deus Calabastro E Anda Para Calabasteia Cadê Levanta A Mão E Dão Glória Para O Rei O Espírito De Deus Me Revela Doze Pessoas Sinusite Crônica Quando Esta Sinusite Ataca Acaba Com Você A Partir De Hoje Não Vai Ter Mais Isso É Uma Seta Do Diabo Você Está Tratando Como Sinusite Mas É Um Demônio Chamado Espírito Da Enfermidade Diga Queima Ele Levantou A Mão Levantou A Mão Ali Levantou A Mão Aqui Levantou A Mão Lá Levantou A Mão Ali Vem Correndo Aqui 133 Pessoas Deus Está Dizendo Prepara Para Testemunhar Porque O Deus Que Chegou Primeiro Chegou Para Resolver Tudo Para Você O Senhor Está Dizendo Calma O Teu Coração Porque Os Teus Olhos Verá Que Eu Sou Deus Do Impossível E Vou Agir Por Você Naquilo Que Você Pediu Eu Acho Que Eu Vou Desistir Não Desista Eu Acho Que Eu Vou Parar Não Para Conselho De Deus Para Você Hoje Cadê Levanta A Mão Aqui Levanta A Mão Ali Levanta A Mão Lá Quanto Mais Eu Oro Mais Difícil Fica A Batalha Já Está Vencida Cadê O Glória Do Rio de Janeiro Cadê O Glória Do Rio De Janeiro O Espírito De Deus Me Revela 37 Pessoas Aqui O Senhor Quebrou As Algemas Hoje O Senhor Está Dizendo Seja Livre O Senhor Me Mostrava Você Tentando E Não Conseguindo Como Sentisse Se Algo Tivesse Preso Em Você E Hoje O Senhor Desprendeu Tudo Que Foi Amarrado Pelos Demônios O Senhor Me Mostra Tuas Mãos Atadas Teus Pés Atados Ou Seja Escravo Do Diabo Mas Hoje Livre Para Glória De Deus Cadê Levantou A mão Levantou A mão Ali Levantou A mão Aqui Cadê O Glória Do Rio De Janeiro 33 Pessoas Que Eu Já Estou Vendo Tua Boca Abrindo Para A Deus Deus Vai Deixar Muita Gente Surpreso Diante Do Que Ele Está Reservando E Preparando Para Você Deus Está Dizendo Não É Para Homem Entender Mas É Para Tua Boca Glorificar O Rei Dos Reis Que Atendeu A Tua Oração Levantou Levantou Lá Levantou Aqui Começa Dando Glória 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 Agora Agora Hora De Batalha Meu Irmão Então Ora Agora É Hora De Guerra Então Ora Meu Deus E Meu Pai É Agora Nesta Oração Senhor Em Que o Diabo Vai Bater Em Retirada Meu Pai É Agora Neste Momento De Oração Que Haverá Milagres Meu Pai Vindo Diretamente Das Tuas Mãos Senhor Vai Concedendo A Tua Benção Agora Entra Nesta Batalha Meu Pai Meu Deus Esta Opressão Maligna E Satânica Meu Pai Esta Depressão Maligna Esta Força Do Diabo Que Vinha Atormentando Esta Vida Meu Pai Esta É A Noite Da Vitória Abre A boca Para Aclamar Que Esta É A Noite Da Vitória Abre A Boca Para Aclamar Que Esta É A Noite Do Milagre Vai Honrando Meu Meu Deus Agora Senhor É Uma Seta Do Diabo Meu Pai Você Não Engana Mais Satanás Você Não Fica Mais Espírito Do Mal Ela Vem Em Busca De Um Milagre Ela Vai Levar Ela Vem Busca Da Cura E A Cura Vai Levar Toca Meu Deus Agora Ajuda Esta Vida A Se Libertar Meu Pai Era Um Peso Na Alma Era Um Peso No Corpo Era Um Peso Na Mente Meu Pai Era Um Peso Meu Deus Mas O Peso Vai Embora Agora Era Um Peso Meu Pai Mas O Peso Tem Que Sair Vai Repreendendo Meu Deus Agora Vai Jogando Por Terra Meu Deus Agora Vai Atuando Meu Deus Agora Eu Te Repreendo Obra Do Diabo Eu Te Repreendo Espírito De Lucifer Sai Do Caminho Desta Pessoa Liberta Meu Pai Meu Deus Se O Filho Vos Libertar Verdadeiramente Sereis Livre Então Liberta Esta Vida Meu Pai Liberta Esta Alma Senhor Põe As Tuas Mãos Agora Arranca Meu Deus As Obras Do Diabo Arranca Meu Deus Agora As Doenças Meu Pai Arranca Meu Deus Agora Toda Peste Do Inferno Espírito Do Mal Tudo Que Você Planejou Na Saúde Na Casa Na Mente Eu Te Repreendo Agora Meu Deus É O Mal Que Foi Senhor Enviado Que Acabar Com Esta Família Que Acabar Com A Saúde Desta Mulher É Uma Fraqueza É Uma Moleza Meu Pai Vai Embora Para Nunca Mais Voltar Vai Embora Para Nunca Mais Voltar Repreende Meu Deus Agora Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Tuas Mãos É Poderosa Senhor Ela Pede A Tua Misericórdia Olha o Sangue De Jesus Quebrando O Mal Olha o Sangue De Jesus Trazendo Libertação Para Tua Vida Olha o Sangue De Jesus Transformando A Tua Vida Olha o Sangue De Jesus Não Adianta Satanás Pode Pegar Toda Tua Bagagem Obreiras Para Ajudar Aqui Sai Do Caminho Delas Satanás Demônio Maligno Demônio Da Perturbação Demônios Que Foi Enviado Pega Toda Tua Bagagem Desapareça Daí Agora Dá O Teu Grito De Derrota Satanás Tudo Que Você Planejou Contra Vida Segura Obreira Segura Obreira Segura Obreira Segura Obreira Olha a Fúria Do Diabo Olha a Fúria Do Cão Diga Queima Ele Olha o Desespero Do Diabo Diga Queima Ele Olha o Desespero Do Diabo Diga Queima Ele Arranca Meu Deus Arranca Meu Deus Agora Sai Do Caminho Dela Satanás Sai Do Caminho Dela Espírito De Lucifer Sai Do Caminho Dela Tranca Rua Do Inferno Dá Ele Olha 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 o Enxuca Veira E Diga Queima Ele O Diabo Diz Que Não Vai Sair Irmãos E Agora Ele Sai Ou Não Sai Sai Ou Não Sai O que Que Você Queria Fazer Com Esta Jovem Satanás Eu Vou Matar Ela Você Foi Pago Para Matar Ela Foi Eu Estou Tirando Todo Mundo De Perto Dela Todo Mundo Ah Você Está Colocando Raiva Nas Pessoas Para Ficar Com Raiva Dela Prendi O Namorado Dela A próxima É Ela Vai Cair Lá Dentro Você Prendeu Você Prendeu No que O Namorado Dela Ele Está Preso Está Preso Eu Que Estou Impedindo Dele Sair Ele Tinha Tudo Para Sair Hoje Mas Eu Não Vou Deixar Ele Sair Eu Não Vou Não Vai Não Vou Como Que É O Seu Nome Satanás Como Que É O Seu Nome Olha Diga Queima Ele Ele Vai Embora Vai Ou Não Vai Igreja E Deus Vai Visitar Aquela Pessoa Que Está Lá Dentro Do Presídio Não Entendi Ela É Minha Filha Ela É É Sofrendo Muito Minha Filha Ela Ela É Sua Filha O Que Está Acontecendo Por Que Está Acabada Eu Não Consego Barra Dinheiro No Meu Trabalho Todo Mundo Se Afastou De Mim Você Está Vendo Que É Um Demônio Que Luta Contra Sua Família Mas Hoje Esse Demônio Vai Embora Vá Ou Não Vai A Igreja A Mãe Não Consegue Trabalhar A Filha Está Numa Situa São Precário Namorado Está Preso Você Está Vendo O Que É Que O Diabo Faz Na Vida Das Pessoas Mas Hoje O Diabo Vai Embora Desta Casa E Vai Embora Desta Família Também Vai Embora Ou Não Vai Vai Ou Não Vai O Diabo Diz Que Não Vai Agora Vai Ou Não Vai Então Levanta As Mãos Para Cá Porque O Diabo Não Tem Escolha Quem Manda Que É Jesus E Não É Ele O Diabo Não Tem Escolha Quem Manda Que É Jesus Quem Manda Que É Então Levanta A Mão Diga Sai Diga Amém Moça Você Quer Resposta De Vitória Para Sua Vida Anda Com Jesus Viu Foi Feito Um Mal Para Acabar Com A Sua Vida E Acabar Com A Vida Do Seu Namorado Também Viu Pode Preparar Porque O Seu Namorado Vai Sair De Trás Das Grades O Diabo Queria Colocar Você Também Lá Mas Jesus Chegou Primeiro Deixa Orar Pela Senhora Sai Do Caminho Dela Satanás Olha Que Coisa Tá Vendo Mais Um Demônio Acabando Com A Vida Da Pessoa Mas Agora Ele Vai Embora Vai Ou Não Vai Deus Mostra Um Trabalho Feito Em Uma Encruzilhada Irmãos São Sete Entidades Que Lutam Contra A Vida Desta Mulher O Diabo Queria Fechar As Portas Para Ela E Deixar Louca Olha Quem Vem Chegando O Espírito Da Loucura Vem Se Aproximando Do Altar Tua Bagagem Dá O Teu Grito De Derrota Agora E Vai Embora Olha O Diabo Dizendo Que Vai Matar Também Está Vendo Ele Mata Igreja Ele Mata Igreja Você Foi Pago Para Fechar As Portas Você Queria Fechar As Portas Para Ela Para Levar Para Morte Né Satanás Mas Jesus Chegou Primeiro Levanta A Mão Para Cá E Diga Sai Põe Catatumba Ele Fica Ou Vai Embora Então Põe A Mão Na Sua Cabeça Tem Uma Pessoa Que O Diabo Tentou Te Matar Dormindo Você Acordou Como Se Tivesse Uma Mão Presa Na Sua Garganta Ele Vai Sair Do Seu Caminho Hoje Hoje Você Nunca Teve Uma Noite Tão Abençoada Igual Você Vai Ter Esta Noite De Hoje Põe A Mão Na Tua Cabeça E Não Tenha Medo Sai De Uma Vez Por Toda A Obra Do Diabo Não Adianta Espírito De Lucifer Não Adianta Pode Pegar Toda Tua Bagagem Põe A Mão Na Tua Cabeça É Para Orar Agora Começa Dando Glória 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 Já Caiu Um Aqui Já Caiu Outro Lá Olha Os Demônios Estão Caindo Aí Sai Do Caminho Dele Agora Espírito Do Mal Sai Do Corpo Dele Agora Espírito Do Mal Não Adianta Sai Do Corpo Dela Agora Espírito Do Mal Sai Da Mente Dela Satanás Do Inferno Todos Os Seus Planos Não Adianta Pega Toda Tua Bagagem Legião Você Queria Matar Ela Dormindo Não Adianta Satanás É Você Que Visitou Ela Não Adianta Pode Pegar Toda Tua Bagagem Arranca Meu Deus Agora Do Caminho Desta Pessoa Meu Pai Esse Espírito Da Maldade Que Foi Pago Para Matar Eu Te Repreendo Agora Legião Do Inferno Pega Toda Tua Bagagem Vai Se Estremecendo Arranca Meu Deus Agora Do Caminho Dela Vai Se Estremecendo Satanás Demônio Do Desespero Demônio Da Angústia Não Adianta Todos Seus Planos Já Foram Revelado Legião Pode Pegar Toda Tua Bagagem Meu Deus Coloca Tuas Mãos Agora Vai Repreendendo Meu Pai Toda Seta Do Diabo Que Foi Enviado Para Destruir A Vida Desta Mulher Não Adianta Satanás Pode Dar O Teu Grito De Derrota Agora Miserável Pode Dar O Teu Grito De Derrota Agora Espírito Do Mal É Para Orar Meu Irmão Do Lado É Para Orar Liberta Meu Deus Agora Transforma Meu Deus Agora Dá O Teu Grito De Derrota Agora Espírito Do Mal Tudo Que Você Planejou Demônio Do Suicídio Demônio Do Desespero Demônio Maligno Que Foi Enviado Para Matar Sai Expulsa Meus Irmão Sai 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 Levanta Suas Mãos Para Receber A Presença De Jesus E Andar Com Ele Levanta Sua Mão Jove Levanta Sua Mãe Diga Senhor Jesus Com Mais Fé Diga Senhor Jesus Eu Entrego Agora A Minha Vida A Minha Casa O Meu Lar A Minha Alma Para O Senhor Salva Agora Liberta Agora Transforma Agora Pelo Poder Da Tua Palavra Diga Jesus Eu Vou Vou Andar Com Senhor Anda Comigo Também Começa Dando Glória 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 Entra Nesta Casa Entra Neste Lar Entra No Ambiente Que Esta Pessoa Vive Meu Pai Clama Clama Irmão Agora Jesus Está Entrando E Quando Ele Entra Ele Quebra As Prisões Quando Ele Entra Ele Quebra Os Grilhões Quando Ele Entra Ele Traz Transformação Para Tua Vida Transforma Meu Deus Agora Adore Meu Pai Desta Vida Meu Deus Esta Alma Cansada Esta Alma Aflita Esta Alma Desesperada Meu Pai O Diabo Não Pode Mais Ficar Não Resiste Espírito Do Mal Espírito Imundo Espírito Maligno Que Foi Enviado Para Acabar Com Alegria Meu Deus Esta Pessoa Ela Clama Por Ti Agora Ela Necessita Da Tua Ajuda Então Ajuda Meu Pai Expulsa Meus Irmãos Sai 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 Espírito Do Mal Sai Espírito De Lucifer Sai 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 Diga Amém Pode Bater Palme Da Glória Para Jesus Que Deus Abençoe Estúdio Que Deus Abençoe Brasil Daqui A pouquinho Eu volto Com Vocês Na Grande Madrugada E Não Se Esqueça Povo De São Paulo Você Que Está Me Ouvindo Me Acompanhando Em São Paulo Estarei Com Vocês Em Nossa Sede Mundial As Nove Da Manhã Dia Sete De Setembro E Também No Horário Das Quinze Horas Deus Tem Uma Palavra Para O Seu Coração Estarei Em Genju Em Teu Favor E Recebendo A Benção De Deus Entregando Para Vocês Então Comparência Porque A Vitória Vai Ser Muito Grande Espero Por Você De São Paulo Em Nossa Sede Mundial Daqui A pouquinho Já Estaremos Viajando Para São Paulo E Deus Fazendo Maravilhas Acontecer Aguarde Porque A A Não, não.